A gigante japonesa Yamaha apresentou seu mais novo scooter de 125 cilindradas, que promete um consumo médio de 55 km por litro. É isso aí, pessoal! Vamos conhecer um pouco mais dessa motinha. Mas antes, deixa o like para ajudar na divulgação dos vídeos. Isso é muito importante pra gente, então deixa o like e vamos nessa! A nova moto de entrada da Yamaha é o scooter Razer. Acredito que seja assim que se pronuncia. Chegou com a proposta de facilitar, principalmente que está iniciando no mundo de duas rodas. Como podemos ver, é um scooter compacto, pesando apenas 99 kg, mas que esconde uma tecnologia que muita moto maior gostaria de ter. O pequeno scooter está equipado com um motor monocilíndrico de 125 cilindradas, que rende 8,1 cv de potência a 6.500 rpm. Tudo isso acoplado a um câmbio automático do tipo CVT. Como falei, o Razer é pequeno, mas chega equipado com muita coisa boa, como um sistema Electric Power Assist, dispositivo elétrico que fornece um impulso adicional na partida. O Razer também está equipado com tecnologia Start-Stop, que desliga o motor automaticamente em paradas rápidas, como em semáforos, por exemplo. Esse sistema é o que ajuda a moto, segundo os dados da montadora, a fazer uma incrível média de 55 km por litro. Pois é, pessoal, no início do vídeo falei que seu peso é de 99 kg, e isso já é ordem de marcha, que para quem não sabe, é quando a moto já está com todos os fluidos, inclusive combustível, que no seu caso comporta 5,2 litros. O pequeno scooter ainda conta com luzes de LED, painel digital LCD, sistema de freios combinado e compartimento debaixo do banco. O Razer chegará às lojas na Europa em 2024 e não tem informações de sua vinda para o Brasil. O que você achou da motinha? Cairia bem por aqui? Deixe sua opinião nos comentários, deixe o like e não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto! Valeu!